E aí galera, beleza? O que que acontece? A gente hoje vai tá desmontando essa turbina, tá? O que que tem essa turbina? Ela tá com folga excessiva aqui no eixo, não sei se vocês vão conseguir ver aí, devido a distância, né? Que ela tá com uma folga muito grande aqui no eixo. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou tentar, vou ver como é que ela tá, tá? A parte de rotor, dos reparos, pra tentar recuperar ela. Se não der, é levar ela num lugar especializado. Eu não quero, porque eu quero tá fazendo uma coisinha bem baixo custo. Então, é bem baratinho mesmo, né? Sem muita dor de cabeça. Isso é pra... porque eu também sou mecânico, né? E aí, tá a parte fria, tá? Da turbina. Ela é dividida em duas partes. A parte quente, que é a parte que recebe os gases, tá? Do... Do escape, né? Do veículo. E a parte fria, que é a parte onde ele aspira o ar, comprime e joga pra admissão. Então, parte quente, parte fria. Essa daqui é uma turbina da AK Red. 42, 48. 42, 48. Tá? É... Turbininha pra... Vai ser num carrinho original. Fez em 1.8. Tá tirando aqui agora a parte quente. Tá? É... Eu vou fazer um vídeo explicando, tá? Como é que funciona. Todos esses parafusos que são 13. Tá? A ferramenta para desmontar é muito simples. Uma chave 13 aí, combinada. É... Uma chave 10. Tá? É... Alicate de pressão. Tá? Muito simples. A ferramenta não... Tem muito segredo. Não tem muita ferramenta que deve ser usada. É... É... É um... Um... É... Por quê? Ó... Aqui vai ser melhor. Ó... Ó... De toco. Como tá isso? Aí já dá pra ver já como é que tá a folga aí. Torcer pra... Dá pra trocar só os... Só os reparos dela. E ela ficar boa, né? Porque se não der... A gente... Vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Só vou dar uma pausa aqui Pra eu poder pegar uma ferramenta ali E já estou de volta Aí galera Você dá uma batidinha de leve De leve aqui Não bate aqui, porque é alumínio Vou bater aqui na carcaça quente dela Porque ela é de pé afundido Você dá uma batidinha de leve Porque ela vai soltar, tá vendo? E você vem e tira os parafusos Você tirando os parafusos Agora nós vamos ver como é que ela está Tirando o parafuso aqui da parte de baixo Olha aí Parte quente Parte fria Aqui eu vou tirar a parte quente Turbina no caracol quente Aqui ó Aqui Está bem merejado de óleo Então Aqui ó A rosca aqui Ela é à esquerda Porque quanto mais ela gira Mais ela aperta A gente tira aqui a rosca Mais aqui Aqui Você vem aqui Vai devagar aqui ó Desse latical Lá da carcaça quente Devagar Para você não entortar Não faz desse lado de cá Porque esse lado de cá é alumínio Qualquer coisa você pode entortar aqui Se for fazer Faz com muito cuidado Para a gente fazer desse lado de cá Você vai Aqui ó Vai Girando Girando devagar Aí ó Saiu Aqui sai o eixo Tá O eixo Tá com sinal Mas nada demais Tá aqui ó Por onde ele vaza Ele vaza por aqui ó O óleo Tá O eixo Tá vendo Esse aqui é o lado quente Fixo Aqui tá Preso O eixo E aqui ó O eixo Dá uma polícia nesse eixo Ele vai ficar novo De novo Tá Aqui ó O pratinho Ali dentro Tem um anel Que é a parte da Que faz a compressão Da parte quente Ele deu uma pegada na carcaça Mas nada demais Eu não vou trocar ela Vai continuar essa mesmo Não sei se vai ficar desbalanceado Mas vai continuar essa E aqui agora Vamos tirar esse aqui ó Tá É Turbina Por que Né Por que acontece isso Essa turbina Ela gira muito rápido Gira muito É muito RPM Ela está girando Então O desgaste é muito grande Qualquer falta de lubrificação Na turbina Gera Um desgaste tremendo Então Por isso Que a gente Por isso que ela Desgasta E essa daqui Ela é só óleo Então tem uma lubrificação Muito boa Entrada de óleo Retorno Tá Eu vou dar uma pausa No vídeo agora Pra eu poder Tá aí galera Ó Eu montei aqui Tá São quatro Parafusos Dez Tá É Dez que eu falo É a chave dele E aí Você tira Essa parte Tá Carcaça quente Que vem aqui Tá E aí Aqui tem Essa primeira Bucha Aqui Tá Que aí você vai Vim aqui desse lado De cá Dá uma pressionada Ela vai descer Soltar Tá bom E aí Aí você tira Aí a gente põe de lado Tá E aqui Essa parte Essa parte Vem com essas travinhas Ela é bem pequena Mas é muito fácil de tirar Você vem nessa ponta de cá Com a chave Tá Nessa ponta Pressiona ela Vem com a outra chave Puxa pra cima Que ela solta Tá Muito simples Tirar ela E aqui Esses são A Como posso dizer As buchas Que Ficam aqui no motor Tá E aí Segura aqui Ela aqui criou folga Tá E aí no reparo Quando você compra um reparo Vem elas Tá Você bater aqui Ela solta Aí aqui O óleo entra por aqui Tá E aqui Segura Pra não Folga tá muito grande Nesse aqui Pra não Pra não Nesse aqui quase não tem folga Tá muito mal O óleo entra aqui Pra lubrificar os eixos Que segurar ela Tá Então é isso aí Tá toda desmontada Tá Agora é dar uma lavada Nela Tá bom Essa parte do corpo Aqui sai Tá É Tem mais uma trava Lá dentro Mas Eu não vejo necessidade De tirar isso aqui Porque aqui não Não entra nada Entendeu Não triste nada Aqui dentro Ele fica Rente Então ele fica solto Segura ele mesmo É isso aqui E aqui É a parte da carcaça fria Então é isso aí Tá Toda desmontada Quando eu for montar O kit novo Eu vou tá fazendo Um outro vídeo Pra vocês verem Eu vou tá explicando Como funciona Um tubo compressor Com compressor também Tá Mas é muito simples Tá Você tá fazendo aí A desmontagem Do seu turbo Tá bom Talvez é só o reparo Que estragou Tá Mas tem muitos lugares Especializados Que mexem com isso Você faz o balanceio Do tubo Tal Então compensa muito mais Levar Eu tô fazendo isso aqui Porque Eu não tenho dinheiro Pra pagar nada Desse tipo E eu quero fazer uma coisa Bem baixo custo mesmo E eu vou ficar postando Os vídeos direto Pra vocês acompanhar Tá bom Então é isso aí Que eu queria mostrar Pra vocês Espero que Vocês Gostem aí Curta o nosso vídeo Compartilha Tá Que é o canalzinho Que tá Com poucos inscritos ainda Então As poucas pessoas Que assistem Por favor Que gostaram Qualquer crítica Pode deixar no comentário E é isso aí Obrigado aí Valeu Espero que tenha ajudado